Eu sei que já se tornou um tema repetitivo, mas eu acho que é preciso falar. Essa foi a nona derrota do Botafogo dentro de casa. Agora o Botafogo só tem mais um jogo aqui no Newton Santos, contra o Santos. Então, eu acho que é possível fazer uma análise do campeonato inteiro. Você acha que durante a competição acabou se tornando um problema, psicologicamente falando, o Botafogo jogar no Newton Santos? E, se você me permite, eu reparei que no fim do jogo você esperou até o último jogador sair do campo para aí sim descer para o vestiário. Eu queria entender o que isso significou para você, assim, essa ação. Além de, claro, mostrar a família que o Botafogo tem, que vocês falam sempre, reforçam, tanto você quanto os jogadores. Eu queria entender o que esse ato, essa ação significou para você. Obrigado. Sim, tornou-se um... É facto que temos melhores resultados fora de casa do que em casa. Isso é factual. O porquê disso acontecer hoje, focando o jogo de hoje, e depois já foco geral, hoje foi claramente a capacidade que nós tivemos de transformar em golo as quatro oportunidades claras que tivemos antes do Cuiabá fazer o golo. Eu acho que se numa das quatro coisas que tivéssemos feito, haveria paz na equipa para nos levar a outro resultado. Esse golo do Cuiabá deixou a equipa um pouco instável e a primeira vez que foi à nossa baliza, na segunda parte faz o segundo golo e a partir daí a equipa não. Há um jogo até 1-0 e há um jogo depois de 1-0 e fundamentalmente um jogo pior depois do 2-0. Fomos uma equipa interessante, uma equipa boa até esse momento, a controlar o jogo e a jogar com a baliza do Cuiabá nos olhos em todos os momentos, a sairmos fortes para ataque e aproveitar bem os passos. A partir daí não. A partir daí fomos uma equipa que não esteve bem e que fez um jogo fraco a partir de 1-0. O que significa eu estar ali à espera dos meus jogadores? Não, eu não me esqueço do que os meus jogadores fizeram para a quatro jornadas do fim estarem a lutar por o meu Libertadores. E eu não tenho falhas de memória. Eu sei bem aquilo que passámos ao longo da época, sei todas as dificuldades que tivemos. e sei o quanto os meus jogadores trabalharam para sair de momentos difíceis. E eles sabem que eu os apoio, sempre sou um crítico deles naquilo que é o lado estratégico, o lado técnico, a performance desportiva deles. Sou um crítico deles, umas vezes pela positiva, outras vezes pela negativa, mas sempre para mostrar-lhes qual é o melhor caminho. Não fecho os olhos àquilo que de mal acontece na equipa, nem aquilo que de mal eu faço, faço sempre aquilo que é o meu exame de consciência, faço sempre uma reflexão sobre aquilo que acabou de acontecer com a minha equipa. Mas não me esqueço do passado, não lembro-se ao momento. E ali foi claramente para lhes dizer um a um que seguimos, que seguimos juntos, que viemos até aqui juntos e que vamos seguir juntos até ao final. Continuamos a lutar para ganhar o próximo jogo e para que o próximo jogo nos leve sempre um pouco mais à frente. E é isso que vou continuar a fazer com eles. O ter mais vitórias fora aqui em casa e melhores resultados fora aqui em casa, já vos disse, não é a primeira vez que o digo. Gostaria de trocar, gostaria de fazer, ganhar todos os jogos em casa, gostaria de ver a torcida feliz. Infelizmente isso não tem acontecido. Hoje voltou a não acontecer. Vamos continuar o nosso trabalho juntos, como eu quis mostrar no final do jogo. Juntos, sempre juntos. E se alguma pessoa aqui é responsável por algo negativo, acontecer, será sempre o treinador, como acontece normalmente no futebol e naturalmente no futebol. Boa noite, Luiz. Thiago, TV Band. Apesar da vaga não ter sido garantida hoje para a Sul-Americana, ela está muito próxima. Provavelmente vai acontecer nas próximas rodadas. Então a gente pode dizer que o objetivo do Botafogo hoje ainda é esse G8 do Campeonato Brasileiro, ainda tem alguns confrontos diretos. Tem o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Paranaense. Então ainda está muito próximo disso. Esse é o principal objetivo do Botafogo até o final do ano? A partir do momento que nós atingimos a Sul-Americana e matematicamente ela esteja fechada, nós olhamos sempre para cima, como eu vos disse. E como ela está praticamente fechada, não garantida a 100%, mas praticamente fechada, nós lançamos sempre o olhar para cima. E o olhar para cima é olhar para a próxima prova que está acima da Sul-Americana, que é a Libertadores. Portanto, vamos continuar a olhar, vamos continuar a olhar para ela. O máximo que podemos ficar é a 5 pontos, dependendo do que aconteça na jornada, mas o máximo de distância que nós podemos ficar é a 5 pontos. Portanto, como estão novos em disputa, vamos continuar a lutar por isso. É assim que olho para a vida, é sempre tornar a minha equipe para a minha profissão, é fazer com que a minha equipa olhe sempre o melhor objetivo que puder alcançar. E o melhor objetivo é esse, vou continuar a lutar por ele. Isso é claro. Boa noite, Luiz. Davi Barros, do GE. Eu queria falar um pouquinho sobre as substituições, em principal a primeira substituição que foi logo no intervalo. O senhor falou, por exemplo, que o jogo foi diferente depois do 1x0, e eu queria saber por que não continuar com o time que foi tão bem durante o primeiro tempo, e por que o senhor acha que isso mudou, e o motivo também pela substituição, para botar os três homens no meio de campo, enfim. Obrigado. Sim. Nós não estávamos a ter muito jogo exterior, e os laterais do Cuiabá não estavam a ser minimamente perturbados por aquilo que eram as nossas ações. E então nós decidimos jogar por fora com dois pontas abertos, Jefinho e Júnior Santos, e a libertar os nossos dois laterais. E a partir daí teríamos mais envolvência pelo corredor lateral. Ganhando também homens por dentro, ganhando mais dois homens por dentro. Ganhando o Gabriel e o Tchê, ganhando o Gabriel e o Lucas Fernandes, já que o Tchê segurava um único volante. E isso era a nossa intenção. Muitas vezes as intenções que nós temos nas substituições, muitas vezes não resultam, porque acontecem coisas no jogo. O que aconteceu no jogo? Aconteceu no jogo o 2-0, que instabilizou por completo a nossa equipe, e não deixou instalar aquilo que nós queríamos que se instalasse. Os jogadores sentiam sempre os jogadores muito perturbados, ao longo da segunda parte. Sentiam-os sempre muito instáveis. E isso fez com que não fizéssemos um bom jogo. Mas a intenção clara era de fazer um jogo com uma mera envolvência exterior, para depois irmos ao interior e fazer mudanças de corredor, para depois entrarmos pelo corpo do contrário, o que não conseguimos fazer devido a isso que lhe acabei de dizer. Luiz, boa noite. De uma marchada, Rádio Opinião Play. Luiz, de alguma maneira, toda vez que acontece uma situação como essa, de derrota, o torcedor acaba elegendo um ou dois jogadores. Nós vimos que na substituição, por exemplo, do Gabriel Pires, houve uma movimentação do torcedor. O torcedor vai o bastante, o jogador. Mas eu queria saber, você sempre fala de família. Na verdade, o Gabriel estava no time, mas não foi ele que perdeu, por exemplo, os gols no início, que mudaria o quadro do jogo, como você bem disse. Queria saber como trabalhar, de alguma maneira, com esse jogador, porque ele acaba deixando a equipe numa situação onde o torcedor acaba elegendo esse jogador. Queria saber como é trabalhar aí com a família, com o time, em relação, como você bem se chama, quando um companheiro, de alguma maneira, sai da equipe dessa maneira. Há dinâmicas de grupo que se instalam, e essas dinâmicas de grupo que eu procuro sempre formar nas equipas é formar uma família. Uma família, como vocês sabem, uma boa família, quando um dos elementos da família é afetado por alguma coisa, toda a família sofre com isso. E nós não somos diferentes. Quando um colega é assobiado, ou quando um colega é criticado, ou quando um elemento da família é veiado, todos eles sofrem com isso. Porque eles são realmente, para além de... É que eles chamam uma equipa. Uma equipa é isso mesmo. Uma equipa sofre junta, perde junta, ganha junta, tudo o que aconteça à equipa, é algo que afeta toda a equipa. Portanto, quando um jogador é veiado, toda a equipa está a ser veiada. Nós não... Nós temos como cultura não deixar que seja um único que fique isolado no grupo. Portanto, é isso que nós sentimos quando... Eu acho que isso deve ser motivo de orgulho da torcida. de nós sermos uma família que sente tudo aquilo que acontece de mal com os elementos dessa família. Acho que isso é bom. Era mau, era se o grupo ficasse indiferente àquilo que se passa de mal com um elemento. Isso é que deveria toda a torcida ficar triste connosco. Se nós fôssemos assim, não somos. Somos muito unidos e queremos todos o mesmo. Queremos o que a administração quer, queremos o que a equipa quer, queremos o que a torcida quer. Queremos todos o mesmo. Só manifestamos de forma diferente. Todos queremos ganhar. Todos. E não exclui nada nem ninguém. Todos somos uma família. Torcida, jogadores, administração, staff, equipe até todos. Todos nós somos uma família. Boa noite, Luiz Castro. Daniel Fernandes, Futebol News. Minha pergunta tem a ver um pouquinho com a atuação em relação ao setor ofensivo. É inegável que o time teve um volume ofensivo, mas acabou pecando um pouco nas finalizações. foram 23 finalizações e há somente 5 no gol. E também tivemos algumas chances claras perdidas, como a do Chiquinho, no primeiro tempo. Queria saber a avaliação do senhor em relação a isso. Sim, eu acabei de responder isso na primeira pergunta, não de forma tão direta. Mas, quando eu disse que nós tivemos 4 ou 5 oportunidades, nós tivemos 23 finalizações. Não é normal num jogo ter tantas finalizações. 23. É um grande número de finalizações. Agora, das 23, só conseguimos enquadrar, penso que 5. E desse enquadramento das 5, 4 delas são oportunidades flagrantes de gol. É uma pena ter acontecido, mas o que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que, noutras situações, já temos tido menos e temos concretizado. Desta vez, não conseguimos fazer o futebol. O futebol não é algo que seja matemático, que é, tens 5 em 5, vale um golo, tens 10 em 10, vale dois golos. Não é isso. A justiça do futebol está nos golos que se marcam, e, portanto, o adversário fez dois golos de nós nenhum. O merecimento vai para eles. Vai para o Cuiabá e para o António Oliveira. Adeus, boa noite.